Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Sila era uma estrutura que protegia os cortiços dos ursos? Neste Parque Nacional, houve tempos em que viviam ursos nas suas serras. Atualmente, estão extintos, mas ainda se podem observar as estruturas que protegiam os cortiços do apetite por mel do ursopadro, as Silas. As Silas eram muros construídos com blocos de granito. No seu interior, dispostos em pequenos sucalcos e travados por pedras, eram colocados os cortiços, com meias de forma circular e feitas de cortiça. E tu, sabias que já existiram ursos neste Parque Nacional?